Música Bom dia, eu sou a Marcelle, eu sou formanda de nutrição da UFPEL e eu estou fazendo o estágio final aqui na UBS da Vila Municipal e eu vim dizer o porquê que a UFPEL é importante. A UFPEL aqui para nós é muito importante, aqui nós atendemos uma população carente com atendimento nutricional, agora no momento estamos indo atender um pessoal em casa que está bem debilitado e não pôde vir até aqui. Então a UFPEL é a minha luta para poder atender gratuitamente todos os pacientes que aqui vêm à nossa UBS. Olá, eu sou o Fernando, sou acadêmico de medicina do 9º semestre da faculdade e a UFPEL é a minha luta porque acima de uma faculdade, ela é parte da comunidade pelotense, da população independente de classe social. A UFPEL tem um serviço social, um serviço com a população, por exemplo, atendimento na UBS que é importante, tem que ser valorizado, tem que ser incentivado, seja em produções culturais, seja na atenção à saúde, seja na atenção com as pessoas no dia a dia e eu acho que isso é porque faz a nossa luta, ela ser uma parte importante de pelotas em si, da engrenagem da cidade e da população. A UFPEL é importante porque eu faço uso do atendimento dos alunos da faculdade para o meu atendimento da minha família. Hoje eu tenho um menino com distrofia muscular de Tichene e todas as vezes que eu precisei de atendimento foi a UFPEL e os alunos, junto com os professores que nos acolheram e que nos atenderam. Meu nome é Leonardo Sampaio, sou acadêmico da medicina aqui da UFPEL e a UFPEL é a minha luta porque ela forma inúmeros estudantes, então vários profissionais saem aqui da Federal de Pelotas, ela faz com que gere vários empregos aqui na cidade, além de aumentar muito a cultura de toda a população brasileira. Na minha opinião, a educação é a melhor forma de seguir para frente, tem um maior crescimento do país e também um crescimento pessoal. Então, para mim especificamente, acho que a UFPEL ajuda muito na educação do país e muito na cultura no geral. Sou servidora da universidade desde 2003, uma mudança grande na minha, digamos, estrada profissional. Trabalho nessa UBS vai fazer 15 anos, vou completar 15 anos, dia 5 de dezembro. Costumo dizer que é minha casa aqui porque essa comunidade me acolheu de uma maneira que eu não tenho palavras para dizer. A universidade, assim, ela só me ajudou no crescimento. Crescimento como? Porque, assim, eu digo que eu costumo não faltar às aulas. Quando tem uma explicação de um professor da medicina, quando tem um professor da nutrição falando, ou quando tem algum aluno da enfermagem, a gente está sempre aprendendo, sempre trocando. Olá, eu acho muito importante a assistência da UFPEL nos postos de saúde e também para a gente ter assistência até mesmo com a própria UFPEL, para faculdades, entre outras coisas. Eu sou o Tainan, faço parte da UBS Vila Municipal como acadêmico da UFPEL e a UBS Vila Municipal é um serviço no qual a UFPEL, além de outros, também está fazendo sua grande diferença. E digo a diferença que faz, não é tanto para mim, mas também para a população. Faz um grande enorme, impactando cada vez mais na saúde da população, que é uma coisa super importante no nosso país e no nosso meio. E também a UFPEL é minha luta porque ela realiza sonhos. E no mundo a gente tem sonhadores e realizadores. E a gente precisa unir as duas coisas, sonhar e realizar, porque na vida a gente precisa realizar os sonhos. E a UFPEL cada vez está mais próximo disso, tanto dos meus sonhos quanto do sonho da população do bairro, de pelotas e do Brasil. E a UFPEL 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 E a UFPEL